Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui agora, graças a Deus, estamos aqui no Manguezal, na benção de Deus Então galera, eu queria agradecer a todos vocês aí que atenderam meus pedidos, se inscreveu, comentou, deixou o like Hoje galera, estamos comemorando aí 20 mil inscritos, que hoje a gente bateu a meta, graças a Deus Obrigado a todos vocês, só tenho a agradecer, que Deus multiplique, abençoe cada um de vocês aí, entendeu? Então mais uma vez aqui no Manguez, para mais um vídeo, eu comecei já, deu um lance aqui, a malé estava alta, não consegui gravar o primeiro peixe, mas já lacei E hoje galera, eu trouxe nosso amigo Bertão, um inscrito do canal, com seu sogro, ele é lá da Bahia de Belmonte É o cara que pegou o Goiamur, que apresentou para nós a pesca com coco, e ele está lá, já tem curimã Está lá ele lá, fala para a galera aí Bertão Falou, um abraço Já arrastou uma? Já arrastou uma? Rapaz, já arrastei uma nesse instante aí Lançou já uma curimã, para deixar logo de a reservada Entendeu? E se Deus quiser aí, vamos estar gravando um conteúdo legal para vocês Mostrando aí, tentando pegar uma chucurimã E fazendo o teste aí, com coco Tá aí, passei um duro epóxi, já deu um lance, realmente dá certo Nós achar um peixe boiado aí, não vai quebrar isso Então se inscreve aí, deixa o like, vamos bater agora a nova meta aí de 30 mil inscritos E eu espero aí, a gente bater com um recorde insano, hein Valeu? Tamo junto, é nóis E vamos acompanhando o vídeo aí, daqui Olha lá, Bertão, vai arrastar, hein Arrasta! Tá gravando, hein Arrasta! É curimão Tamanho da bicha Diretamente da Bahia para a Vitória Baiano de Belmonte, hein Olha o tamanho da curimã, hein Achou? Achou! Sou de bola, hein Graças a Deus Multiplica! Desculpa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita aí. Passou na maia. Tchau. 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 de vocês aí, o irmão falou que é só no verão, né? é isso mesmo mas posta o vídeo aí que nós estamos assistindo tudo valeu? tamo junto! irmãos unidos para pesca, o cara que divide irmão Borges que divide a tarrafa em três partes é para pegar o bala, camurim camurim retadas vamos lá vamos ver parou de bater é costuma ser, né? que é o pesqueiro dela é a curimã, rapaz ó o irmão é a tarapé pra galera o irmão é a tarapé pra galera ahhh é a a a a a e a a Rebretou, hein? Só por irmã, 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 hein? Só por irmã... Aí, galera... Aí, ó... Curimão! Aí, ó, curimão... Da turagão... Arrumado... Vai que rasga tá rápido, galera... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Muito bom de pescar esse rio... Aí, ó... Pescariazinha dele... Primeira vez, galera... Olha... Pega o pandeirão aí... Olha o tamanho das carapebas... Curimanga... E a carapeba lá... Pega o tamanho da carapeba... Aqui tem do mangue, galera... Tem do mangue... Olha o tamanho... Olha... Show demais... Fez a... Puxa com a muqueca... Filé de top... Aí, ó... Peguei as quatro curimangas aí... Uma carapeba... E é isso, galera... Obrigado aí, galera... Pra nós ter atingido a meta... E vamos... Vamos atingir a nova meta aí... De 30 mil, hein? Vamos crescer aí... E... Fique com Deus... Obrigado aí vocês que ajudou, hein? Tamo junto é nós... Vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp... Vou deixar o link aí na descrição do vídeo... E... No Instagram também... Segue nós lá também... Pra vocês... Ficar por dentro das pescarias... E quiser fazer uma pescaria igual... Eles fez aqui... Que é inscrito do canal... É só entrar em contato com nós... Se possível... A gente vai fazer uma pescaria também... Valeu? Tamo junto é nóis... Fique com Deus... E até a próxima...